GKCDs. Consentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Alô, NP Produções, Bilagetinho. Alô, Nen. Um abraço, hein? Você sorriu pra mim Quando me viu passando Uma linda princesa Já fui me apaixonando Você sorriu pra mim Quando me viu passando Uma linda princesa Já fui me apaixonando Na escola, na praia ou no parque Eu sei que eu vou te encontrar Te dar um beijo gostoso Porque eu quero te amar Na escola, na praia ou no parque Eu sei que eu vou te encontrar Te dar um beijo gostoso Porque eu quero te amar Chama! O Fofa! Fofa! Fofinha! O Fofa! Fofinha! Você é linda, entra na minha O fofa, fofinha Você é linda, piradinha O fofa, fofinha Você é linda, entra na minha O nome dele é RIM Mercedes Atualize seu pendrive, corre Mercedes Você sorriu pra mim Quando me viu passando Uma linda princesa Já fui me apaixonando Você sorriu pra mim Quando me viu passando Uma linda princesa Já fui me apaixonando Na escola, na praia ou no parque Eu sei que eu vou te encontrar Te dar um beijo gostoso Porque eu quero te amar Na escola, na praia ou no parque Eu sei que eu vou te encontrar Te dar um beijo gostoso Porque eu quero te amar O fofa, fofinha Você é linda, piradinha O fofa, fofinha Você é linda, entra na minha O fofa, fofinha Você é linda, piradinha O fofa, fofinha Você é linda, entra na minha Chama 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 O fofa, fofa, fofinha Você é linda, piradinha O fofa, fofinha O fofa, fofinha Você é linda, entra na minha O fofa, fofinha Você é linda, piradinha O fofa, fofinha Você é linda, entra na minha Olha por ela e eu choro Olha que choro de amor Olha por ela e eu bebo Seja oisco ou o que for Alô, Jackson dos teclados Cantor e compositor Um abraço Foi ela que mudou a minha vida Eu vivia com uma rapariga Que só me fez sofrer Mas hoje, veja o que me aconteceu Você entrou em minha vida Foi um presente de Deus Mas hoje, veja o que me aconteceu Você entrou em minha vida Foi um presente de Deus Olha por ela e eu choro E choro de amor Olha por ela e eu bebo Seja oisco ou o que for Seja oisco ou o que for Olha por ela e eu choro Olha que choro de amor Olha por ela e eu bebo Seja oisco ou o que for Chama, meu filho Celso nos teclados, ao vivo Que só me fez sofrer Mas hoje, veja o que me aconteceu Você entrou em minha vida Foi um presente de Deus Mas hoje, veja o que me aconteceu Você entrou em minha vida Foi um presente de Deus Olha por ela e eu choro Olha que choro de amor Por ela e eu bebo Seja oisco ou o que for Olha por ela e eu choro Olha que choro de amor Olha por ela e eu bebo Seja oisco ou o que for Chama, meu filho Olha por ela e eu choro Olha que choro de amor Olha por ela e eu bebo Seja oisco ou o que for Olha por ela e eu choro Olha que choro de amor Olha por ela e eu bebo Seja oisco ou o que for Segura já se nos saques E se aos poucos teclados, bebê Ao virrou Sei que me queres, o ouro Também sabes que eu te quero também A noite inteira, o ouro Não durmo só pensando em você E nos lugares que eu vou Tudo só me lembra você Quero o seu corpo, o ouro Não suporto mais essa situação Já tive mil mulheres E por que não percebes Que é você que eu quero Aqui perto de mim De todos os amores Com espinhos e flores Você é a rosa aqui do meu jardim Meu perfume é isto Uou, uou, meu perfume é isto Uou, uou, meu perfume é isto E se aos poucos teclados, bebê Falou de amor E nos lugares que eu vou Tudo só me lembra você Quero o seu corpo, o ouro Não suporto mais essa situação Já tive mil mulheres E por que não percebes Que é você que eu quero Aqui perto de mim De todos os amores Com espinhos e flores Você é a rosa aqui do meu jardim Meu perfume é isto Uou, uou, meu perfume é isto Uou, uou, meu perfume é isto Uou, uou Alô, Cristiano Produções Belo Campo Obrigado pelo apoio Tamo junto E nos lugares que eu vou Tudo só me lembra você Quero o seu corpo, o ouro Não suporto mais essa situação Já tive mil mulheres E por que não percebes Que é você que eu quero Aqui perto de mim De todos os amores Com espinhos e flores Você é a rosa aqui do meu jardim Meu perfume é isto Uou, uou, meu perfume é isto Uou, uou, meu perfume é isto Uou, uou, uou Uou, chama Oferecimento Musical América Alô, Johnny do Acre Alô, Vando JK Meu vereado estourado Oferecimento Musical América Alô, Vanderlei Alô, Victor Amor sem você Eu não sou feliz Sem você Aqui comigo Sem você Eu não sou O homem mais feliz Do que a vida preparou pra nós Pra gente amar e ser feliz A gente só ficou, eu sei E acho que fiquei apaixonado Você não tem o sentimento, eu sei Queria era ser amado A gente só ficou, eu sei E acho que fiquei apaixonado Você não tem o sentimento, eu sei Queria era ser Era ser amado E eu chamo pra cantar comigo O meu amigo Lucas da banda Selva Branca Vamos junto, Elson, o rei Vambora Amor sem você Eu não sou feliz Sem você Aqui comigo Sem você Não sou O homem mais feliz O que a vida preparou pra nós Pra gente amar e ser feliz A gente só ficou, eu sei E acho que fiquei apaixonado Você não tem o sentimento, eu sei Queria era ser amado A gente só ficou, eu sei E acho que fiquei apaixonado Você não tem o sentimento, eu sei Queria era ser Era ser amado Valeu, Elson Obrigado pelo convite, meu querido Tamo junto, hein Vambora Eu amo Eu te amo, baby Eu te amo, baby Baby, 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 baby Tchururururu Tchurururu 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 A gente só ficou, eu sei E acho que fiquei apaixonado Você não tem o sentimento, eu sei Queria era ser amado A gente só ficou, eu sei E acho que eu fiquei apaixonado Você não tem o sentimento, eu sei Queria era ser Oh, maravilha Valeu, meu brother Lucas Selva Branca Estou bem Alô, Mauricinho dos Peclados Você é estouro, hein Aquilo abraço Vamos falar de emoção Eu te amei demais Eu me empreguei demais Nessa história que perdeu, eu criei Mas eu não volto atrás Eu vou ficar em paz Eu tô sabendo que você está aí De boca em boca De cama em cama Tchurururu A moça que ninguém te ama Nasce respeito Perdeu a moral Achou que eu ia sofrer Mas se deu mal Olha, de boca em boca De cama em cama Tchurururu A moça que ninguém te ama Nasce respeito Perdeu a moral E hoje que cê vem de mim A boa sorte Tchá Alô, Mauricinho dos Peclados Eu te amei demais Eu me empreguei demais Nessa história que perdeu, eu criei Mas eu não volto atrás Eu vou ficar em paz Eu tô sabendo que você está aí De boca em boca em boca De boca em boca De cama em cama Tchururu A moça que ninguém te ama Nasce respeito Perdeu a moral Perdeu a moral Perdeu a moral Achou que eu ia sofrer Mas se deu mal Olha, de boca em boca De cama em cama Tá curando amor Só que ninguém te ama Nasce respeito Perdeu a moral E hoje que cê vem de mim A boa sorte Tchá Alô, Mauricinho dos Peclados Alô, Luciano Casa do Pão Abraço, hein De boca em boca De cama em cama Pra curando amor Só que ninguém te ama Tá sem respeito Perdeu a moral Achou que eu ia sofrer Mas se deu mal Olha, de boca em boca De cama em cama Tá curando amor Só que ninguém te ama Tá sem respeito Perdeu a moral E hoje que cê vem de mim A boa sorte Tchá Alô, Renê Mercadinhas Vim, São Paulo De boca em boca De cama em cama Procurando amor Só que ninguém te ama Tá sem respeito Perdeu a moral Achou que eu ia sofrer Mas se deu mal Olha, de boca em boca De cama em cama Tá curando amor Só que ninguém te ama Tá sem respeito Perdeu a moral E hoje que cê vem de mim A boa sorte Tchá Ao vivo Um abraço pra nosso amigo Nestor Da eletroar condicionado Automotivo E barra do Rio Grande Bahia Um abraço Canto os teclados Chama Dar amor Quem não me ama É pai Tô fora Tô fora Mente pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora Tô de boa Tá querendo o meu perdão Canta comigo, vai Não dá mais Eu te amava assim Dava a mínima pra mim Tchau, obrigado Tô caindo fora Olha que me toquei Quero nunca mais Nós dois Só cama e depois Sentimento zero A ficha caiu Só me do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Bombe ou dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não vou Cabou, cabou Bombe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo O que plantou Jocinho dos taques Um abraço pra nosso amigo Vino da distribuidora Em Barra do Rio Grande Bahia Chama Jantil Cedês O moral do Tateaia Bahia Dar amor quem não me ama É pai, a tô fora Tente pra mim ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora tô de boa Tá querendo o meu perdão Balança, balança Não dá mais Eu te amava assim Dava a mínima pra mim Tchau, obrigado Tô caído fora Olha quem me toquei Quero nunca mais Nós dois Só cama e depois Sentimento zero A ficha caiu Só me do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Bombe ou dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Cabou, cabou Bombe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Cabou, cabou Bombe ou dançou Bombe ou dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Cabou, cabou Bombe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Chama Chama Uh Alô meu velho Alô meu velho atostorado Vão B.J.K. Alô meu brother Tiago Ribeiro Você vai rir Quando eu pedir Pra mim fazer Mais um favor Deixa eu sonhar E acreditar Mais uma vez Meu grande amor Mente que eu finge Que acredito No seu coração Feito uma mentira Pra nossa paixão Diz que eu sou O sonho Que você mais quis Mente que eu Fale um sonho Lindo que você sonhou Que a vida inteira Você me espelhou Faça seu sorriso Pra viver feliz Só um beijo E nada mais Pra deixar você Em paz E encontrar a minha Estrela perdida Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Eu chancei Mente que eu Finge Que acredito No seu coração Vem de uma mentira Pra nossa paixão Diz que eu sou O sonho Que você mais Quis Mente que eu Sou um sonho Lindo que você Sonhou Que a vida inteira Você me esperou Faça seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo E nada mais Pra deixar você Em paz E encontrar a minha Estrela perdida Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Tem estrela perdida O nome dele é Jóssi dos Saques Alô Júnior Pirato Minha Gerais Entre sonhos Loucuras Paixões Nasceu Nosso amor Tão bonito Bem mais Que as canções Tão belo Tão belo Amor Entre sonhos Loucuras Paixões Nasceu Nosso amor Tão bonito Bem mais Que as canções Tão belo Amor Sei Sei Que dói Nem que passe mil verões Pra sempre Vou te amar Sei Que dói Nem que passe mil verões Pra sempre Eu vou Te amar Seu amor Vai voltar Pra mim Vem me dar Vem me dar O seu Amor Entre sonhos Loucuras Paixões Nasceu Nosso amor Tão bonito Bem mais Que as canções Tão belo Amor Sei Que dói Nem que passe mil verões Pra sempre Vou te amar Sei Que dói Nem que passe mil verões Pra sempre Eu vou Te amar Te amar Entre sonhos Loucuras Paixões Nasceu Nosso amor Tão bonito Tão bonito Tão bonito Bem mais Que as canções Tão belo Amor Sei Sei Que dói Nem que passe mil verões Pra sempre Vou te amar Vou te amar Que dói Nem que passe mil verões Pra sempre Vou te amar Sei Sei que dói, nem que passe mil verões, pra sempre vou te amar Sei que dói, nem que passe mil verões, pra sempre vou te amar Isso é o sul dos teclados, bebê, falando de amor Oferecimento Mercadinho Azul em São Paulo Alô, Renê! Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Presos nos seus braços, te amando, respirando amor Presos nos seus braços, te amando, respirando amor Naturalmente, não depende só de mim Mas se você quiser, eu também quero sim Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração Meu corpo no seu corpo, delirando de tanto amor Meu corpo no seu corpo, delirando de tanto amor Só vai dar, 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 eu e você Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Na verdade eu quero estar colado em você Presos nos seus braços, te amando, respirando amor Presos nos seus braços, te amando, respirando amor Presos nos seus braços, te amando, respirando amor Meu corpo no seu corpo, meu corpo no seu corpo, delirando de tanto amor Só vai dar, 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 ele e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar eu e você, amor Oh, 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 oh Valeu minha galera linda! Chama! E eu chamo pra cantar comigo, essa grande cantora, Uri Deixa comigo, Elza, nos teclados, é uma satisfação estar participando do seu mais novo SPT Sua irmã, o mago a você, eu te peço, perdoe-me Você não vai, não vai, me deixar, você não vai Você fez tudo errado e me fez chorar, agora você pede pra te perdoar Foram várias confusões, várias aflições, só sinto muito forte para suportar Agora estou em outro, o jogo virou, pois eu me encontrei, o meu grande amor Segue sua vida, bandida Não sai, não vou Não sai, hoje eu não vou Você da minha cabeça não sai Não sai, não vou Hoje eu não vou Você da minha cabeça não sai Foi mal magoar você, eu te peço, perdoe-me Você não vai, não vai, me deixar, você não vai Você fez tudo errado e me fez chorar, agora você pede pra te perdoar Foram várias confusões, várias aflições, só sinto muito forte para suportar Agora estou em outro, o jogo virou, pois eu me encontrei, o meu grande amor Segue sua vida, bandida Não sai, não vou Não sai, hoje eu não vou Você da minha cabeça não sai Não sai, não vou Hoje eu não vou Você da minha cabeça não sai Eu te amo, me perdoe, por favor Eu te amo, me perdoe, por favor Eu te amo, me perdoe, por favor Obrigado, Uri Obrigado pelo caminho, pela participação Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau